Criamos um planeta melhor, plantando escolhas melhores, um dia de cada vez. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do podcast Plantando Escolhas, em que falamos sobre sustentabilidade de uma forma fácil de entender, pelo menos é esse o meu objetivo, e também de modo a que nós possamos realmente aplicar no nosso dia-a-dia. Como tinha dito no episódio passado, esta temporada tem o apoio do Lidl, que tem vindo a implementar várias práticas para a sustentabilidade social e ambiental, que nós vamos falar, e é também filmada no 7th Branch, que é um parceiro nosso, e se tiverem a assistir a partir do YouTube, podem ir-me vendo aqui em vários cantinhos da localização perto da Avenida da Liberdade. Hoje está assim um bocadinho de frio também, é normal para esta altura do ano. Tenho aqui a minha bebidinha quentinha, e isto é mesmo a propósito, porque nós vamos falar sobre aquecermos a nossa casa, sobre criarmos um ambiente mais aconchegante nas nossas casas, evitando o desperdício de energia e também não tendo de fazer grandes investimentos na remodelação da nossa casa. Porque, obviamente, nós podemos fazer aqui grandes mudanças para tentarmos ser mais eficientes energeticamente, mas também é importante nós tentarmos aprender aqui algumas formas de contornarmos a nossa realidade e tentarmos ter assim um inverno sem frio e com menos desperdício de energia. Nós vamos então falar sobre várias práticas que podemos aplicar para a climatização da nossa casa nesta altura do ano. Isto é importante por várias razões, na verdade. Então, isto é importante do ponto de vista económico, obviamente. As despesas com eletricidade, gás e outros combustíveis podem representar entre 16% e 26% das nossas despesas totais em habitação e também é, obviamente, muito importante do ponto de vista ambiental. A nível global, o consumo energético, a energia, é responsável por cerca de 70% das emissões de gases de efeito estufa e 11% corresponde à utilização de energia em edifícios residenciais. Por isso, nós temos aqui uma boa oportunidade para contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa e é importante, para além de contribuirmos para a redução das emissões de gases de efeito estufa através de uma redução do consumo de energia, também é, obviamente, importante fazermos uma transição para fontes de energias renováveis, como a energia solar, a energia eólica e a energia geotérmica. E começando exatamente por aí, porque é um tema que nós não podemos contornar, faz muito sentido nós tentarmos utilizar fontes de energia renováveis para fornecermos a nossa casa e existem algumas formas gratuitas de o fazermos, que eu já vos vou explicar. Mas antes, vou só falar-vos aqui muito rapidamente sobre as práticas que o Lidl já tem vindo a aplicar aqui nesta parte da eficiência energética, que são mesmo muito interessantes e eu fiquei muito contente de saber isto. Desde 2019, que foi quando eu comecei o Plant of Choice, toda a eletricidade que alimenta as lojas, as sede e os entrepostos do Lidl, provém de fontes de energia renováveis. Isto inclui a energia utilizada para a refrigeração dos produtos, a iluminação, a climatização das lojas, dos entrepostos da sede e também, para uma coisa que é muito importante e eu fico mesmo muito, muito contente de ver, para o carregamento dos veículos elétricos. Por isso, se forem carregar os vossos veículos elétricos, eu não tenho um, mas se tiverem, podem carregá-los no Lidl e ficam seguros que estão a carregar com fontes de energia renováveis, que é muito importante nós fazermos isto. Nós não emitimos a gás de efeito de estufa com a utilização do carro, mas também utilizamos fontes de energia renováveis para o alimentar. Por isso, podem passar por lá e experimentar que já existem estes postos de carregamento em várias lojas. Se tivermos oportunidade nas nossas casas, podemos tentar replicar aqui um bocadinho o que o Lidl faz. O Lidl tem alguns painéis fotovoltaicos em algumas lojas e outros edifícios e nós podemos também tentar instalar esse tipo de painéis nas nossas casas. Seria o meu sonho se não vivesse num apartamento, mas para quem tem essa possibilidade, pode ser uma hipótese para utilizarem fontes de energia renováveis, mas também existem outros sistemas, por exemplo, a energia geotérmica também pode ser uma fonte interessante se tiverem essa possibilidade. Agora, quem não tem essa possibilidade como eu, que mora em apartamentos, nós podemos tentar optar por planos de energia renováveis para fornecer as nossas casas e hoje em dia já há mesmo muitas opções. Por isso, é só uma questão de fazerem uma pesquisa relativamente rápida, também não dá-se em tanto trabalho e conseguem encontrar uma forma de apoiarem os investimentos nas fontes de energia renováveis. Agora, como eu tinha prometido há um minuto atrás, existem várias formas de nós também utilizarmos fontes de energia renováveis nas nossas casas de forma gratuita. Talvez algumas pessoas estejam já a perceber para onde é que eu estou a ir, outras se calhar não, mas nós podemos utilizar a energia solar e a energia eólica para secar a nossa roupa. Basicamente, isto significa apenas nós secarmos a nossa roupa no nosso estendal. Nós também podemos utilizar a energia solar para iluminarmos a nossa casa e para aquecermos a nossa casa, bastando utilizar a luz que entra pelas nossas janelas. Pronto, eu estou aqui a armar-me um bocadinho engraçadinha, mas é realmente uma forma excelente de nós pouparmos e de nós fazermos uso aqui dos 300 dias de sol por ano que Portugal tem, na maior parte das localizações. Agora, se calhar, há pessoas em Braga que me estão a ouvir e estão-me a dizer que isto é tudo um mito, porque lá são muito menos dias de sol. Mas, dependendo um bocadinho da nossa localização, nós estamos num país privilegiado nesse sentido e nós podemos, então, utilizar aqui a luz do sol para secar as nossas roupas, para iluminarmos as nossas casas e para aquecermos as nossas casas. Sempre que for possível, ela já nos vai ajudar um bocadinho aqui a poupar energia e a utilizar as fontes renováveis. Agora, então, continuando aqui com isto, como é que nós podemos aquecer a nossa casa nesta altura mais fria do ano sem fazermos grandes investimentos? Uma estratégia que faz diferença e que às vezes nós nos esquecemos é tentarmos distribuir mais textos pela casa. Eles vão ajudar no isolamento e também nos vão ajudar a decorar a nossa casa. Já sabem que eu não sou apologista de nós irmos comprar desenfriadamente para estas coisas, mas entre aquilo que nós já temos em casa, opções em segunda mão, ou, pronto, também podemos comprar alguma coisa de vez em quando, mas tentarmos aqui ter um bocadinho de consciência também nas compras de testes para aquecer a nossa casa. Mas, várias vezes, nós até já temos o que precisamos. Eu estou aqui a falar de carpetes, de tapetes, de cortinados, de almofadas. Os testes vão nos ajudar um bocadinho a isolar e a criar também um ambiente mais acolhedor. Os sofás e as camas também, que são locais, não sei se pode chamar a isto locais, mas que são, assim, onde nós passamos mais tempo parados, se estiverem encostados a paredes interiores, também vão estar tendencialmente mais protegidos do frio do que se estiverem encostados a paredes exteriores. Por isso também é uma boa forma de darem assim um ar novo à vossa decoração, sem terem de investir nada. É só trocar as coisas de sítio. Se estiverem sofás ou camas encostadas a paredes exteriores. E também vai ajudar aqui um bocadinho na climatização. Quer dizer, não é bem na climatização, é em resguardar-nos um bocadinho do frio. Também podemos aproveitar o calor residual do forno para aquecermos a casa. Eu acho que há muitas pessoas que já fazem isto. No fundo, é simplesmente quando nós acabamos de cozinhar, nós abrimos a porta do forno, com o forno desligado, ok? Não vamos estar a aquecer a nossa casa com o forno, senão é um gasto energético estrondoso. Mas quando paramos de cozinhar, abrimos a porta do forno e deixamos o calor espalhar-se pela casa. Várias vezes eu, a cozinhar, até tento aproveitar o próprio calor residual para acabar de cozer os alimentos. Ou seja, eu desligo o forno um bocadinho antes dos alimentos estarem totalmente preparados. Eles ficam lá fechados, ainda com o calor, que já não está a vir de uma fonte ativa, que está só do isolamento do próprio forno. Por isso, acabo por aproveitar um bocadinho o calor residual também para cozinhar, mas há sempre alguma coisa que dá para nós aproveitarmos para aquecer a nossa casinha. Outra coisa que nós podemos fazer, e aqui também fazendo uso, eu acho que é importante nós pensarmos aqui em jogar um bocadinho com a luz solar e com o calor e com o frio que vem do exterior. Quando está sol, nós devemos então abrir os nossos cortinados e deixarmos a luz entrar. E assim começa a anoitecer, fecharmos os torres, fecharmos os cortinados, ajuda também a conservar, a criar mais uma camada para evitar a dissipação de energia. Claro que não é 100% eficiente, mas ajuda mais um bocadinho, e é muito fácil de nós fazermos, e também ajuda aqui um bocadinho a criar um ambiente acolhedor. Nós podemos fazer pequenos investimentos a isolar melhor as nossas portas e janelas. Se tiverem a possibilidade de ter mesmo ajuda profissional e de fazer um investimento até mesmo para trocar portas e janelas, pode ser uma forma de tornarmos a nossa casa mais eficiente. Mas para quem não vai fazer esse tipo de investimento, nós podemos usar fitas de calafetagem ou fitas de borracha adesiva para ajudarmos um bocadinho no isolamento. E outra coisa muito gira também que se pode fazer, que eu há muitos anos, quer dizer, eu tenho o Planta de 6 em 2019, porque isso não foi há muitos anos, mas foi logo no início, eu fiz um direto que até era a propósito deste tema assim da eficiência energética e de poupar energia, em que estive a fazer uma almofada daquelas assim em chouriço, eu acho que sabem o que é que eu estou a dizer, são aquelas almofadas assim compridinhas que nós podemos pôr na base das janelas ou na base das portas principalmente, e que nos ajuda a também isolar um bocadinho a entrada de frio. Se não encontrarem esse direto e se quiserem ver, falem comigo, deixem um comentário pelo YouTube, que é mais fácil de eu encontrar. Ou então enviem-me uma mensagem pelo Instagram para eu vos enviar o direto. Também há tutoriais pela internet, na verdade é muito fácil de fazer e também há uma forma de aproveitar assim retalhos de tecido, para quem souber costurar, para isolar um bocadinho as nossas janelas. Quando utilizarmos o aquecedor, que acaba por ver-se ser um bocadinho inevitável em algumas casas, claro que é importante nós tentarmos aumentar as nossas camadas de roupa antes de utilizarmos aquecedores. E eu faço muito isso, eu encho-me de roupa, encho-me de mantinhas e só ligo o aquecedor em um dos últimos casos. Ou mesmo poucas vezes em que eu tenho de ligar o aquecedor em casa para me aquecer. Eu acho que já liguei mais para secar a roupa do que propriamente para... Eu não devia fazer isto, mas para aquecer acaba por ser fácil, ponto camadas de roupa. Em Portugal também não... Quer dizer, depende das zonas, mas não temos um frio assim tão extremo na maior parte dos sítios, por isso podemos fazer isso. Mas se utilizarmos o aquecedor, podemos fechar as divisões que precisamos que estejam mais quentes. Imagina, estamos a fazer uma tarde de domingo no sofá da sala e não tencionamos sair de lá tão cedo. Portanto, podemos encostar ou fechar a porta para ajudar a que o calor não saia dessa zona da casa. Ou então, se quisermos a casa aquecida no geral, mas houver algumas divisões que nós não vamos frequentar, podemos fechar essas divisões para não dissipar tanto calor para aí. Por exemplo, os critórios ou as salas de jantar que nós não vamos utilizar no fim de semana, podemos fechar para proteger um bocadinho. Por fim, também podemos utilizar um termostato inteligente para gerir a climatização da nossa casa. Infelizmente, em Portugal, cerca de 17,5% dos agregados familiares não conseguem manter as suas casas adequadamente quentes e, obviamente, isto é um desafio e é um obstáculo a nós realmente conseguirmos poupar energia e sermos eficientes na nossa forma de gerir a energia para a climatização da nossa casa. Nós somos dos países da União Europeia com maiores taxas de pobreza energética. Em novembro, foi lançada a segunda fase do programa Vale Eficiência, que tem o objetivo de entregar 100 mil vales a energias economicamente vulneráveis que vivam em edifícios em situação de pobreza energética. E, para além disso, também existe o Fundo Ambiental, que teve uma edição em 2023, que já fechou. Esperemos que não demore muito a ser lançada a edição 2024 e que também apoia as pessoas a fazerem mudanças às suas casas para as tornarem mais eficientes do ponto de vista energético. Por isso, também é aqui uma opção, quando nós precisamos de fazer investimentos um bocadinho maiores, depois nos vão ajudar a poupar energia. Tudo isto, todas estas ações que nós possamos fazer, vão contribuir um bocadinho, vão ajudar, assim, sempre alguma coisa a nós reduzirmos as emissões de gases de efeito de estufa. E isto é realmente muito importante, porque os gases de efeito de estufa estão diretamente associados às alterações climáticas. Aqui o Lidl já tem vindo também a trabalhar neste sentido, na redução das emissões, para além de toda a questão da utilização de fontes renováveis de energia. Lidl tem o objetivo de reduzir em 71% as emissões de gases de efeito de estufa nos âmbitos 1 e 2, até 2030, face a 2019, e também de apoiar fornecedores responsáveis por 75% das emissões, no âmbito 3, relacionadas com os produtos que são vendidos no Lidl, para que estes fornecedores estabeleçam as suas próprias metas climáticas para reduzir as suas pergadas carbónicas, e isto até 2026. Espero muito que este episódio tenha sido útil, espero que tenham gostado. Podem conversar comigo e dizer-me, se estiverem a ver pelo YouTube, digam-me que estratégias é que já utilizavam e quais é que não conheciam, que eu gostava de saber. Agora, num próximo episódio, sobre aqui a questão da eficiência energética, podemos voltar a falar sobre poupar energia para arrefecer a nossa casa, eu acho que podia ser um episódio giro, por isso fica aqui lançada a ideia, digam-me se acham que seria interessante. Não se esqueçam de deixar um gosto, se estiverem a assistir pelo YouTube, de subscrever o canal, de deixar também uma avaliação nas plataformas de podcast, espero muito que estejam a gostar, e vemo-nos no próximo episódio. Beijinhos, até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho